Música Bom, vamos começar Bom jogo, irmão Boa sorte Vamos ver nossa mão Ah, eu vou equipar Essa mão aqui, né Keep Eu vou fazer Mana looting Mas é mana looting Não sei pra o que, mas mana looting Hum Vou descartar aqui E E um terreno Cara, que foda Vou descartar um terreno Ele tá de mono U BR off Vou fazer aqui Vou comprar 3 Ah, eu já tomei um Susto Achei que ia tomar um Force Spike Aqui Com a planície Nossa Chatão Ah, ele tá de familiar Verdade Lembrei Ele tá de familiar Ou ele tá jogando aquele deck Sei lá Não sei Aquele Force Spike maroto Já pensou, mano? Ah, é verdade Deixa eu trocar aqui De tela, né É aqui, ó Boa Boa, Igão Snap Ok Começou A palha assada Cara É melhor que tomar Mana Tite É Fazer aqui Não quero buscar Vou fazer Balce E voltar Eu descarto, né Vou fazer Mana, sim Vou passar Ele vai tentar segurar o jogo, né E vai conseguir Vou falar uma coisa pra vocês Vamos buscar aqui um terreno Pra tirarmos o terreno do deck Quero uma planície Ah, velho Para de ser chato, mano Tomei um negate Gol do Vasco Obrigado, foguete Por ser Vasco Quem falou pra você que eu sou Vasco, mano? Eu só não gosto Eu só torço contra o Flamengo Não é que eu não goste Eu torço contra Mas eu não sei Eu não sou o Vasco Boa deck Parabéns por comprar Bastante terrenos Foguete Você é louco, Chius Eu não vou nem ler isso daí Você me respeita, rapaz Você me respeita Que eu sou líder Do campeonato brasileiro Você conheceu o Léo? Léo, mano Não sei Não lembro por nome Quem é o Léo? É claro que eu vou tomar Um Mondrifter No Evoque Leonardo, mano Não dá Por nome eu sou muito ruim, mano O cara comprou Quatro cartas, né? Vai comprar mais depois Ah, eu não sei Por nome assim Eu não lembro, mano Temos uma Prismática Temos uma Prismática Cara Esse jogo aqui Nós vamos tentar levar Para o tempo Eu vou falar Para vocês A real já Ai, sério, mano Temos uma Prismática já tive um deck que emprestei que ele ficou em décimo terceiro com o meu deck como assim a cara com boa aqui né não temos nada contra cemitério mais uma vez no brasileiro assim leonardo leonardo aí de rio preto ele jogava do que mano ele jogava do que ele jogava pálper a velha eu não tenho nada para fazer contra esse cara mano a nossa tipo não tenho nada para fazer não há então não vou conhecer provavelmente não irei conhecer eu não fui muitas vezes na loja do tit sabe era voltou tudo a e aí oi oi Fiquei com o terreno, né, velho? Eu não tenho mais terrenos pra comprar no meu deck, praticamente. Ele tem ephemerate infinito e snap infinito. Eu não tenho o que fazer. Por que manter? É, foi erro o Martinez. Eu descartei errado. Eu até reclamei que se eu tivesse ficado com o terreno, eu tinha feito dois bichos. Eu tinha feito um traben, sei lá. Ele vai dar eco em trufe, né, mano? Eu não tenho muito o que fazer. Vou indo dormir, boa noite. Valeu, mano. Bolsa do infinito, olha só. Valeu pela raid. Boa noite, galera. Como que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. E aí, o que vocês estavam aprontando aí hoje? Quem não me conhece, eu sou o Thiago Foguete, produzindo aqui um conteúdo de Magic também. Um mallzinho, um pauper, um arena. E vocês? Obrigado aí pelo follow, Bolsa do Infinito. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Pela terça, fazemos live para falar sobre Commander. Top. Gosto. Gosto. Não tuco BR. Fala, Biscicleteiro. Boa noite, mano. Ficar com o jogo loucado é bom para jogador de Tron aprender a deixar de ser mau caráter. Hoje teve sobre as lendas de Forgotten Health. Da hora, mano. Você achou que foi justo o que baniu do Commander? O que você achou do banimento do Commander de hoje? De hoje, né? De ontem. Quem puder deixar aquele follow aí pra gente, sejam todos bem-vindos. Temos uma pincelada hoje sobre o Hulk Tracker. O pessoal tá super de boa. Eu também acho. Ele era muito forte, mano. Tinha muitos combinhos em volta dele. Tinha muitos combinhos de descartar a mão e comprar, sabe? Eu, inclusive, até tomei esse combo aí. Não achei nada legal. Mas faz parte. O cara vai ficar toda hora voltando meus bichos, né, mano? Vamos lá. Já volta aí. Nós estamos jogando o PCT. É um torneio pauper. É de um dos gringos. Estamos dois... Um, um no momento. Se a gente fizer dois, a gente... Vamos tentar tirar aqui. Não sei se vai ser possível. Acho que eu vou fazer aqui... Pra atrapalhar mais ele, assim. Fazer uma de cada. Vamos ganhar no tempo? Com certeza, Martinez. A estratégia, neste momento, é o tempo. O Halberth tem a habilidade interessante de hate de draw. Mas poderia ser apenas de efeitos controlados por oponentes. Apenas de evitar a draw. Não abusar. Sim, exatamente. Eu tomei esses dias uma carta, não lembro o nome. O cara fazia assim... Todo mundo descarta a mão e compra sete. Aí, em respostas, ele fez e só ele comprava. Ninguém comprava mais. Tipo... Beleza. Sabe? É muito chato isso. A mecânica mais importante do Magic é comprar cartas. Se você tem uma coisa que te evita comprar essas cartas, mano... Não tem o que você fazer. Isso é muito forte. Achou, Martinez. Outro. Cadê nosso Bolt, né? O nosso outro Journey. Pegou o Flicker. Vai flicar. Vai tirar pra flicar em resposta, né? Dust to Dust. Olha que belo draw a gente comprou. Vamos bater, porque a gente é desses. A gente bate primeiro. E tem 59 de vida. Nem é tanta vida assim. E... E aí... E aí... Aí vai começar com a Laputeria dele novamente 15 minutos, Martinez, e 40 segundos Será que a gente consegue ganhar no tempo? Nós temos 4 Pyro No side, hein? Vai lá, maninho, ganha vida aí Faz as suas peripécias Tá quanto? 0x0 É o G1 Ele tem 18 no deck Ele vai pegar o Echo em Truff Vai botar nossos passarinhos pra mão Ele vai desvirar Tá com cara de que ganha no tempo Ah, voltou nosso Journey Ok Agora ele tem 2 Archeomancer Ok Pegou o Flicker Vai bater com os Mondrifter, ó Vai bater com os Mondrifter Ah, vou dar o Chip Block aqui, né? Não, vamos bater com esse passarinho Então vamos tomar 6 Comprou mais cartinhas Comprou mais cartinhas Beleza 3 Archeomancer A gente não comprou 1 Bolt Echo em Truff Fez outro Flicker Pegou mais alguma coisa É isso aí, galera Enquanto isso, vamos bater papo E aí, galerinha do Bolsa do Infinito E aí, chat Como que vocês estão Isso é top 8? Não, Tivini Se a gente ganhar A gente vai pro top 8 Se a gente perder Estamos fora Estamos sendo combados Vai botar tudo pra nossa mão Estamos aqui Vendo o pacto das guildas Combeiro 69 É o G1 ainda Estamos aqui Tranquilamente Tranquilos Deixa ele Temos 16 de vida Vai dar over no deck Não, mano Ele não perde por over, não Ele nem usa o deck mais, ó Ele só usa as cartas da mão Vai descartar 1 13 minutos ele tem Beleza Deixa eu pensar Eu posso fazer um Journey Só pra gastar tempo Ele ainda não achou A criatura Kimila Ainda não Vai anular Ganhar uma vida Beleza Vamos fazer aqui Vamos recapitular Agora a gente passa Sem bater Com a carta de D&D Ele comba infinito Vai botar os passarinhos Pra mão Ok Qual? É verdade Qual? Te vi? Eu nem sei Eu vou dar aquele Chap block duplo Pra ele ter que escolher Opa Não arquei o Monster ainda 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 E eu vou prevenir E eu vou prevenir O azul Pra ele ter mais um turno Vai anular Ok Anulou Então vai lá Mano Beleza Efemerou Precisamos ganhar Essa Mas vai ser Complicado A gente precisa ganhar O G2 Né? Será que a gente consegue Ganhar o G2? A gente veio Lerdo nesse Ele vai flicar Mais um pouco Pegar mais coisas Estamos aqui Aguardando Dali e Pyro Com certeza 4 ainda Né? Maninho Deixa eu pensar Aqui O que a gente pode fazer A gente vai Perder na volta Né? Então Deixa eu ver Aqui Vamos comprar uma carta Beleza Vamos comprar Uma carta Ai Que deck Chato Mano Fazer um Passarinho Vamos procurar Vou dar aquela Embaralhada Boa Vamos fazer Uma Balse Foi pra ele Vamos voltar Aqui Uma montanha Mesmo Não faz diferença Vamos passar Vamos bater A gente bate Ai vai voltar Pra minha mão Ok Deixa eu nem Eu bato Aca Foguete Foguete dando aula De como usar O tempo A seu favor Com certeza Vamos descartar Um terreno Outro terreno Um better Squid Um 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 Vamos lá Chose O cara tem 11 O nosso amigo Pacto das guildas Tem 11 minutos 226 segundos Mano É G1 Voltou Eco Entruth Vai dar Eco Entruth Nos Trabens Não vai Vai Eu vou dar Eu vou dar Bloque duplo Ah Bateu só Os voar Ah Aí atrapalhou A nossa Tática Ah Foi triste Beleza Um a zero Pra ele Vamos Sidear Como que nós vamos Sidear Eu quero Um Jorn Eu vou jogar Totalmente Pra trás Duas Pyro Duas Red Vamos tirar Quatro Dust To Dust Hum O que mais Que eu vou tirar Tron é muito divertido Com certeza Adoro Torneio de gringo Mas só Galera Da live Do foguete Só dá BR Nesse torneio Mano O que a gente mais Pode trocar Eu vou tirar Um terreno 63 Eu vou tirar um terreno Uma planície Tirar um palace Acho que eu vou tirar um palace Acho que eu vou tirar um palace É gostoso Com certeza Com certeza Acho que eu vou tirar uma prismatic Na real Eu vou voltar o palace Vou pegar com duas prismatics Só Só É Vamos lá Vamos começar O deck Me ajuda aí Né mano Boa Mãozinha boa Pra gente Tentar atrapalhar ele Tirar o looting Aqui né Que eu não vou castar Mesmo Manatrabito Melhor Melhor Drop 1 Do Pauper Mas vocês Não estão Preparados Pra essa Conversa Tipo Prismática É uma carta Bem ruim Pra comprar Agora Mas é Bem ruim Mesmo Aqui Já Não são Os mais Muligados Né Mas eu queria Comprar Mais um terreno Opa Eu tenho Uma planície Na mão No Batemos Dois Dez minutos E quarenta e seis Segundos Será Vai fazer Né Ele vai fazer Mas aí Já que ele fez Hum Hum Vou tomar um Um proibit Aqui Eu sei Que eu vou Tomar um Proibit Tá ligado E aí Se eu fizer Assim Eu não vou Ter mana Vermelha Eu também Não quero Mana Vermelha Vou tomar Um negate Cara Eu vou ter Que fazer Essa jogada Errada Vou Bater Primeiro Com certeza Ele vai Ter um Anulo Aqui É certeza Absoluta Que ele vai Ter um Anulo Eu vou Pegar uma Mana Vermelha Ou eu posso Fazer Traben E Esquadrão Hawk Eu não posso Deixar aquilo Ali na Mesa Vou Fazer um Journey Ali E eu vou Tomar Um Anulo Tenho Certeza Ele fez Ele fez Protegido Né Mano Tomei o Negate Cá bacana Obrigado Pelo Follow Seja bem Vindo A Nosso Canal Obrigado Obrigado Pelo Follow Oponente Para você Boa noite Boa noite E aí Como estamos Tomei outro Anula É uma boa Jogada Não Não é uma boa Jogada Mas é o que Nós temos Estamos bem Estamos mais ou Menos Maninho Estamos 1x1 Estamos contra um deck Muito difícil Para a gente Neste momento Está 1x0 Para ele Quem ganhar Aqui vai para o Top 8 Então está Chatinho Esse jogo Tá ligado Está meio Chatinho Cara Vou dar um LD Na balsa Dele Ali Tinha Comprar Uma Removal Né Podíamos Comprar Uma Removal Deck Boa Deck É É um Familiar Né Mano É um Familiar Então Nós estamos Tentando A estratégia Tempo Né Fez Outro Fez o Jordan Só atrapalhamos Mas assim Não está Não está Bom Tá ligado A gente perde O turno Ele perde O turno Olha isso Só que o turno É melhor Para ele Do que Para a gente Pode ser Legal Agora Comprando Bem Agora Eu quero Aqui Né Não quero Essa gracinha De ficar Flicando Custa Duas A menos Já não Tem Tanta Diferença Opa Pegamos Deve ter destruído Para falar a verdade Se eu tivesse destruído Assim ele não tinha O deck tem Monarca O meu O meu não Não Na verdade o meu tem O meu é o Boros Bully Só que tem Monarca O dele não tem Acho que esse nosso deck aqui Não estava preparado Para essa partida Sabe Opa Mais um passarinho Ok Não Vamos passar Vamos passar O Certe é ficar batendo No próximo turno Eu vou bater Para ele ficar Tchep blockando Sabe Pré-ordem Aqui quem ganhar Vai para o top 8 Né Então O pacto das guildas É um amigo Pré-ordem Se ele for para o top 8 Eu também não vou ficar triste Cara Para de ser chato Mano Pelo menos ele não vai ter O que ele vai pegar O que ele vai pegar O eco em trufe Né Para variar Podia comprar Outra Outra Pyro Aqui Hum Difícil Hein Isso Ele vai dar aqui Né Ah Tem a ilha Aqui Quase impossível Esse game Tipo é muito valor Mano É muito valor Se pelo menos eu conseguisse fazer as duas coisas Agora Vamos lá Vamos ser agros E ao mesmo tempo Vamos pegar a carta dele ali de novo Né Obrigar ele a fazer a mesma jogada Deu o efemerate Parabéns Agora ele só precisa ganhar Será que ele vai gastar 6 minutos para ganhar da gente? Eu acho que gasta menos dessa vez Só se ele comprar muito mal Ó Nem quis pegar o efemerate de volta A gente já não ganha mais Nós não temos chance nenhuma de vitória mais aqui Ah Ele tem o flicker Né A chance nossa aqui é ele perder A gente não ganha Entenderam? Ele tem 6 na mão Tá fazendo um ponder Cara Quando você imagina assim Tipo Ah Eu não vou pôr isso no deck não Porque pra que eu quero Rate de artefato Né Sabonetur Obrigado aí Pela raid galera Sejam todos bem vindos Opa Boa noite Boa noite Fala Fala Nicol Bolas Beleza Obrigado aí pelo follow Nicol Seja muito bem vindo Todo mundo aí Boa noite pra todos vocês Estamos jogando aqui o PCT É um torneio pauper dos gringos Estamos 1 a 1 Valendo vaguinha pro top 8 aqui Tati Farias Quem não me conhece Eu sou o Thiago Foguete Produzimos bastante conteúdo de Magic Aqui durante as noites E até as tardes Sempre a tarde também É Estamos Quem puder deixar aquele follow pra gente Ajuda bastante Estamos jogando aqui de Boros Bully Galerinha Não sei se vocês jogam Jogam pauper né Se vocês jogam Alguma coisa do tipo Voltou meus Trabens Vai voltar tudo aqui né Vai dar um negate também Ok Desvirar duas balas A gente meio que já perdeu esse game Sabe Loja Taverna Geek Ô louco Boa noite Boa noite aí pra todos Obrigado pelo follow Vamos bater 3 aqui Ele vai ter que dar um chip block Voltou tudo pra mão Nossa Estamos tentando aqui Enrolar o nosso oponente Essa é a real Ele tem 5 minutos pra ganhar da gente Então a gente tá tentando gastar o tempo Modern Físico E arena Isso aí Jogamos quase Joga quase nada então né mano Vamos fazer um Trabem Ele tem Nossa A gente tem 5 minutos né E a gente vai tentar enrolar ele nesses 5 minutos aí Pra que a gente possa ganhar no tempo Lutar 1x0 pra ele Quais são os critérios pro slow player no mall Não tem Não tem critério Cada um tem um relógio Tá vendo Aqui é o relógio do meu oponente Aqui é o meu relógio Se o tempo acabar a pessoa perde Entendeu Draft A gente fez um 4-3 Muito bom ontem Fiz um 4-3 Ontem bem bom Pagou pelo menos Aí depois a gente fez um 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 2-3 Acho que foi isso A gente jogou dois drafts só ontem Amanhã tarde a gente vai jogar mais Ó Nosso oponente ele pode jogar Fazer o que ele quiser O tempo dele tá lá Em 4 minutos E o nosso tem 13 Eu fiz um 6-3 6-3 é bonito hein 6-3 é bonito Tiagão Agora nosso oponente colocou um clock na gente Ele vai bater aí 1 agora Mas ele vai bater 5 por turno A gente vai tentar enrolar ele aqui Do jeito que é possível né Ele vai fazendo as mágicas ali A ideia do deck do nosso oponente É não deixar a gente jogar E ele tá conseguindo fazer muito bem Porém Com isso Ele gasta muito tempo né Então a gente tem que ir fazendo mágicas aí Diferentes Fazendo mágicas pra que Pra que atrapalhe ele né Ele tem que ficar flicando as criaturas Voltando pra nossa mão Pra poder atacar Então isso gasta bastante tempo Ele tem 3 e 40 Vamos gastar o tempo dele aí Que é no mall Isso Gastar o tempo do oponente É uma boa opção né É o que nós estamos tentando fazer aqui Ele comprou bastante E tem 11 cartas na mão né E 3 minutos Outro peixe Ok Tem 11 na mão de novo Tem 15 só no deck Pré-ordem Ok Olha a diferença Ele tem 14 No deck nós temos 41 Ele vai bater Ok Vou tomar 2 aqui Vou dar um jump block Aí ele vai ter que flicar Vai ter que mexer E aí isso A gente faz ele gastar tempo Ó Não sei se vai ser o suficiente Mas é a nossa É a nossa ideia aqui É fazer com que ele gaste Bastante tempo Ó Temos a 17 Ah agora ele achou O combo do deck né Essa carta aqui é um combo E agora ele está combado Essa carta aqui funciona assim Toda vez que entra uma criatura azul A gente mila duas cartas né Então toda vez que ele flica A gente mila duas Ele vai ter que flicar Umas par de vezes aí né 2 minutos Será que é suficiente Para ele flicar a gente Em 2 minutos Destrói a boss Não é uma boa Ô Ô Ô Chus Eu acho que no turno O turno não volta mais Para a gente mano Entendeu E também Eu acho que não adiantava mais Ele já tinha muito terreno Se fosse no começo O turno 2 ou 3 Talvez fosse bom Mas agora eu acho que já não adianta mais Vamos ver se em 2 minutos Ele partiu Olha Eu vou ser sincero Ele partiu para a opção De milar a gente Se eu fosse ele Eu teria ido pela opção De bater mesmo Eu teria ido pela opção Agro Eu acho que era mais rápido Para ele Bater com os Mondrifters Voar aqui Eu acho que era mais rápido Bom O que a gente pode fazer é isso Agora ele tem 1 e 30 Para milar 30 cartas Nossa Ainda está anulando aqui Beleza Vamos dar um F6 aí E deixar Vamos ver o que ele vai optar Ele vai continuar Com o esquema de milar Gente vai Vai continuar Com o esquema de milar Gente 1 minuto e 19 31 cartas Ok Só que ele ficando 2 Archeomancer É mais rápido Bom Eu acho que vai dar tempo Eu estou vendo aqui 20 segundos É vai dar tempo Tranquilamente aí Se a gente tivesse mais alguma coisa Para atrapalhar ele Mas neste momento Já não temos mais 55 segundos 25 cartas Não temos nada Que a gente possa Usar como mágica Uma rede elemental Ou algo assim 40 segundos 23 cartas É Flicou a bals Nossa Mas aí foi ruim para ele Ele ficou sem terreno azul Aqui Flicou o terreno errado Ele ficou o terreno errado Ele tem que flicar uma ilha Ele flicou a bals Ganhamos Ganhamos Flicou a land Errada Te deu a vitória Falei Travou lá É porque assim Toda vez que ele flica uma land E o Archeomancer Ele casta de graça Com a mesma land E aí se ele clicar errado uma vez A gente Aí Ganhamos Um a um ele tem 4 segundos Transcrição e Legendas Pedro Negri